Choques elétricos mataram mais de 600 pessoas no ano passado em todo o país. Os dados são da Associação Brasileira de Conscientização dos Perigos da Eletricidade. Desde que a pesquisa da Abracopel começou a ser feita em 2013, o número de mortes por choques cresceu quase 40%. Os responsáveis pelo estudo admitem que falta informação ao brasileiro sobre os riscos da eletricidade, mas apontam o descaso da população como o grande problema. As causas mais comuns para acidentes são as chamadas gambiarras elétricas, as instalações antigas e a falta de manutenção. Isso sem falar no uso de uma única tomada para ligar vários aparelhos ao mesmo tempo. O Brasil ainda registrou no ano passado 537 incêndios por sobrecarga elétrica, com 61 mortes. A maior parte em casas familiares.